A Unicamp identificou a variante brasileira de Manaus em quatro moradores de Campinas. Vamos saber mais informações desse assunto com a Bárbara Guimarães. Ela está aqui já ao vivo e tem os detalhes. Boa noite, Bárbara. Oi, Senna. Boa noite para você, para quem nos acompanha aqui no Bande Cidade. Transmissão comunitária da variante P1 confirmada em Campinas. A Unicamp fez o sequenciamento genético de algumas amostras a pedido da Vigilância Sanitária da cidade de Campinas. Nesses quatro pacientes, que têm idades entre 55 e 69 anos, homens e mulheres de várias regiões de Campinas, foi encontrada a variante brasileira P1. A Secretaria de Saúde confirmou que já suspeitava que a variante circulava na cidade por conta do aumento no número de casos e na mudança do perfil dos pacientes que entraram na UTI a partir de fevereiro. Pacientes mais jovens precisando ser entubados. Mas eles precisavam dessa confirmação que veio através das análises da Unicamp. Com isso, a Prefeitura reforçou ainda mais os cuidados sanitários e de isolamento para que essa variante não atinja ainda mais pessoas por aqui. A gente lembra, Senna, que o primeiro caso de P1 confirmado aqui em Campinas foi de uma idosa de 78 anos. Ela veio de Manaus já com a Covid-19 e foi se tratar em um hospital particular aqui da cidade. Como ela saiu do aeroporto de Viracopos direto para a unidade, a Prefeitura na época tinha dito que não havia risco da transmissão ser comunitária, dela ter passado essa variante para outras pessoas. Na época, as filhas que vieram com ela e os passageiros do avião foram monitorados, mas em nenhum deles foi dado diagnóstico positivo. Com o aumento do número de casos, a Prefeitura decidiu, então, tirar essa dúvida. Essas amostras foram analisadas e hoje confirmadas pela Vigilância Epidemiológica. Quatro casos da variante P1 confirmados aqui em Campinas, Senna. Coisa. Obrigado, Bárbara, pelas suas informações. Boa noite para você. Boa noite para você.